Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde foi apresentado há pouco o Plano de Ações Estratégicas para a Reabilitação de Barragens. Esse plano contempla 139 barragens em 14 estados que estão sob responsabilidade do DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a CODEVASF, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e do extinto DENOS, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento. A maior parte das barragens está na região nordeste, sendo que há 31 no Ceará e 26 em Pernambuco. Em Minas Gerais, onde a barragem do Feijão se rompeu no último dia 25 de janeiro, há 15 barragens de responsabilidade de um desses órgãos do governo federal que precisarão passar por reabilitação. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que o governo está revisando a lei de barragens e estudando medidas para alteração da classificação de risco. O segundo ministro, os empreendedores devem também ser responsabilizados. E ele fez também um apelo ao Congresso Nacional. Vamos ver. O governo está trabalhando na revisão da lei 12.334, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Medidas de alteração serão encaminhadas e dependerão das casas do Congresso para que isso se torne realidade. identificou-se já que a classificação, ou pelo menos o método de classificação, precisa ser revisto. Infelizmente, essas barragens estavam classificadas com risco baixo e vieram a romper. O empreendedor, ao entrar nesse negócio, ao entender que está no setor de mineração, que as barragens têm um risco, ele tem a obrigação de garantir que o monitoramento está em dia, que toda a instrumentação está funcionando, que é a melhor instrumentação possível, que as inspeções são realizadas regularmente, que o plano de segurança de barragem está atualizado, que o plano de ação de emergência também existe, está atualizado, que a população que está a jusante da barragem esteja devidamente treinada, simulações precisam ser feitas, faz parte do negócio. O setor precisa entender isso. E cabe a nós, ao Estado, relembrar o setor disso a todo momento. Que caso ele não entenda essa responsabilidade, que ele terá as devidas sanções por não fazê-lo. Então, eu coloco aqui um apelo, de fato, a todo o Congresso e aqui com seus representantes, para que olhem essas medidas com o olhar dessas famílias que perderam 142 pessoas nesse acidente. Para reabilitar essas 139 barragens em poder de órgãos da União, o Ministério do Desenvolvimento Regional estima serem necessários 170 milhões de reais, sendo que 50 milhões de reais já estão garantidos, segundo o ministro Gustavo Canuto. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto